E você esperava esse carinho e interesse tão grande por esse projeto que você tá fazendo? Você deve ter tomado um susto, né, cara? Todo mundo falando essa parada. É verdade, né? Eu anunciei você aqui, cara, como que ele tá? Como será que vai ser? Virou um reality show, velho. Virou um reality, né, cara? Foi um negócio muito legal mesmo que aconteceu. Como que foi o convite? Como foi a ideia, cara? Cara, foi assim, né? Eles, o Júlio e o Cariani, eles foram, eles já foram algumas vezes lá no Flow convencer o Igor, né? Porque é difícil, né? De fazer e tal. O Igor tem aquele lã, o Igor odiava e tudo. O Igor mudou também muito, cara. Ele agora ama, ele fica sem ir. Não, na viagem pra Polônia ele tava todo preocupado com a comida, não vou treinar e tal. Exatamente. Então pra você ver como que muda a cabeça, cara. Isso é que é muito foda. Então o que é que acontece? Ele foi lá e ele convenceu o Igor. O Igor e o Jean começaram o projeto. Aí um dia, cara, olha só que coincidência. Eu tava fazendo uma live de lançamento de foguete. E na mesma hora, o Cariani tava fazendo a live dele lá que ele faz lá do Ironcast, do podcast dele. E aí, o pessoal começou a ir lá na live dele e falar assim, Pô, Cariani, você tinha que fazer o projeto com o Serjão, não com o Igor e tal. E aí o Cariani entrou no meu chat e falou, E aí, Serjão, vamos fazer o projeto? Falei, cara, deixa você topar. Eu topo. Bora. Foi assim que começou. Aí a gente já marcou, encontramos lá no estúdio, tudo. E aí, delimitamos como que ia ser. Se tudo falou, você falou na empolgação. E depois quando falou, putz, agora é pra valer. Cara, assim... Bateu alguma coisa assim, tipo, me arrependi de ter aceito? Quando você chegou lá na parada ou não? Então, assim... Sincero. Vou ser sincero. Pior que eu não falei por empolgação, não, cara. Não? Não. Era uma coisa que você já tava pensando? Era uma coisa, né? Precisa se movimentar, né? Eu ainda tenho, né? Agora não dói mais, mas eu tenho um problema seríssimo no joelho. Nos dois ou... Num só, no direito. Por conta do sobrepeso, ferrei meu joelho, entendeu? Então eu tinha dificuldade de andar mesmo, de locomover, sabe? Caramba. Então eu precisava, eu já tinha ido no médico, fiz infiltração, são aquelas injeções, sabe? E o médico falou assim, cara, a única solução pra você é operar. O problema é que se você não perder peso, não adianta nada a gente operar. Porque você opera, vai arrebentar a operação, entendeu? Então não vai adiantar nada. E eu falei, caramba, cara, o que eu vou fazer? Porque ir na academia, pra quem é obeso, hoje dizem que já mudou. Eu tive uma experiência ruim quando eu fui, alguns anos atrás. Porque a galera tira sarro de você, cara. Fica olhando, fica apontando. Fica apontando e tal. E isso, cara, você já não tá muito bem. Ainda acontece isso? Você toca o foda-se, cara. Fala, não volto aqui nunca mais. Isso é uma coisa verdade, Sérgio Ones. Porque dá a impressão que só vai pra academia quem já tá muito bem. Você não vê gente sobrepeso. Pelo menos na academia que eu ia. Cara, tava todo mundo que participava, que não precisava estar na academia, né? Falei, que horário que vai a galera, então, quem é aqui? Porque é um ponto, querendo ou não, de exibir, né, cara? O pessoal vai ali pra se exibir, né? Tanto o homem como a mulher, os dois vão ali pra se exibir. Mas dizem que tá mudando agora. Dizem que a academia tá ficando um ambiente mais legal e tal. Até por conta dos meninos lá, né? Do Júlio e do Cariani. Que tão fazendo toda essa coisa deles, o canal deles e tal, né? Então isso aí acaba mudando. Então, foi o seguinte. Eu aceitei um pouco na empolgação. Mas, além da minha pessoa, tinham meus filhos, cara. É. Entendeu? Meus filhos, a gente tava muito preocupado, eu e minha esposa. Porque, cara, eles não estavam fazendo exercício. Ficavam em casa. Era jogando videogame e tal, entendeu? E eu não queria que eles fossem pro mesmo caminho que eu fui. Entendeu? Eu virei um sedentário, mas eu virei um sedentário depois de velho. Na idade deles, eu não era sedentário. Não era? Não era. Mas eles não. Eles estavam ficando sedentários já. Imagina, já desde o começo sedentário. Imagina quando tiver a tua idade, né? Exatamente. E aí nós oferecemos pra eles. Cara, joga futebol, joga basquete. Não queriam nada, cara. E aí, eu conversando com a minha esposa, falei, só tem um jeito, né? Que é, um de nós dois fazemos alguma coisa que eles vão junto. Entendeu? E daí, quando o Cariani ofereceu, ele e o Júlio ofereceram isso aí, a primeira coisa que eu falei pra eles foi isso. Falei, cara, só que eu tenho que levar meus filhos. Porque aí eles vão junto. E aí, matou o problema que eu tinha. Entendeu? Dois coelhos com a cajadada só. E aí que foi legal pra caramba. Eles aceitaram. Porque, pro pessoal que não sabe, né? Lá a gente, lá não é uma academia, né? Lá é um centro de treinamento. Qual a diferença? Cara, a diferença principal é a seguinte. Lá tem os atletas que estão treinando, né, cara? Eles treinam a vida deles e aquela lá, né? Então, você tem lá o Zancanelli, você tem o Ramondino. Você tem a galera lá, o Nescau. Aqueles caras que treinam, que é a vida deles e treinar. Entendi. Logicamente que foi tudo conversado e tal. Mas você fica meio assim, pô, eu tô indo eu, mas dois adolescentes no meio desses caras que estão lá. É a profissão dos caras. Os caras são concentrados pra caramba. Mas no final, cara, foi muito legal porque eles aceitaram demais a gente. Então, isso é muito bom, entendeu? Você ter esse aceite desses caras que são, cara, top do mundo, cara, né? O Dino, ele só tem um cara que é melhor que ele. Então, isso é muito legal. E o meu medo, no início, era do meus filhos não gostarem. Eu tinha esse medo. Porque adolescente, vai saber, né? Mas aí, cara, deu uma sorte danada também, que eles adoraram, cara. E tem a pressão também agora, né? Eles adoraram. A galera falou, não para não, todo mundo não... Exatamente. E aí os amiguinhos da escola começaram a falar, amiguinhos começaram a fazer também. Então, isso aí virou uma corrente que tá... Então, assim, eu tô feliz por minha causa, mas eu tô muito mais feliz por conta deles, cara. Porque aí tirou eles daquele sedentario. Eu falo, cara, eu agradeço todo dia pro Júlio e pro Cariani, cara. Eles foram uns anjos que apareceram aí na minha vida, entendeu? Porque a gente tava numa encruzilhada ali, cara. Falei, caramba, como que nós vamos fazer? Eles não querem fazer só se a gente for junto. Mas eu vou junto pra onde, né? Então, surgiu esse negócio aí, cara, e deu muito certo. Como que é o projeto? Não é 60 dias. Como vocês combinaram? Então, o projeto a gente combinou até o final do ano, né? Eu não vou todo dia, até pra explicar pro pessoal, né? Eu tô fazendo três vezes por semana, mas eu quero dar uma intensificada aí pra frente, entendeu? Você falou que amanhã, sábado, você vai? Amanhã eu vou. Amanhã eu tô lá treinando. Sério? Amanhã eu tô lá treinando. Olha o sérgio, velho. Amanhã de manhã eu vou lá treinar, todo mundo treinando aí, galera. Vamos junto aí na corrente aí. Você tenta três vezes por semana, pelo menos? Tento três vezes por semana, pra manter ali. Então, mas eu quero intensificar, entendeu? Pro final do ano aí eu quero dar uma intensificada, ver se eu vou pelo menos cinco vezes por semana. Porque tem várias coisas, né, cara? Você começa a ver o resultado, igual eles mesmos falam, né? Isso aí empolga. Então isso aí é muito bom, porque dá uma empolgada. Porque o problema é esse começo, é tomar a decisão. Quando você tá no processo, aí você vai cada vez empolgando, né? Você vai empolgando, você vai vendo o resultado, você vai se sentindo melhor. E nutrição também? Então, nutrição também. Então, nutrição... Quando eu fui lá a primeira vez, eu falei pra eles qual que era o meu grande problema. Qual? Eu tinha dois grandes problemas. Um era refrigerante com açúcar. Você não tomava nem zero. Era o tradicionalzão. Tradicionalzão. Mas a questão... É açúcar pra caramba. Mas a questão, cara, não é que eu tomava. A questão é que era cracudo. Como assim? Era papapá. Era papapá e era assim, cara. Na madruga, na noite. Não, às vezes era assim. Caramba, eu vou dormir e não tem refrigerante na geladeira, cara. Você saía pra comprar? Já saí pra comprar. Minha esposa com a pistola comigo, cara. O cara do supermercado falou... É, isso aí. Toma essa coquinha aqui, ó. Tipo droga mesmo, cara. Isso mesmo. Ela pedia pizza. Cara, eu briguei com ela várias vezes. Ela... Pô, por que você não pediu refrigerante com a pizza? E agora? Só tem esse restinho? Nossa! Era cracudo, cara. Cracudo. Como era refrigerante? A segunda? A segunda era doce, cara. Eu tô no doce aí. Doce, cara. Eu era... Eu vou falar que eu era, sim. Porque eu consegui me curar, eu acho. Entendeu? Cara, doce eu era viciado também. Eu comia doce. Entendeu? Então eu comia doce 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, tudo. E isso aí era... Vai te detonando, né? Igual eu falo pra eles, igual eu falei pra eles, né? Eu não sou de... Aqui, ó. Eu nunca fui de comer muito, cara. Mas eu comia totalmente errado. Várias vezes? Beliscar. Beliscar. Entendeu? Essas coisas. E mandando o açúcar pra dentro, né, cara? E aí... E o corpo acostuma, né? O corpo adora, né, cara? O açúcar é incrível. É muito rápido, cara. O corpo adora. Porque te dá uma sensação boa, né? Claro. Isso que é a merda. Eu assim, tô mal, tô não sei o quê. Ai, gente, eu tenho que fazer um monte de coisa. Pera aí, um chocolatinho. Nossa, a cabeça... Falou. Agora, beleza. Agora eu vou trabalhar. É isso mesmo. E eu tô tendo que trabalhar com isso também. Você viu? Desse comendo uma maçã. Por quê? Falei pra minha mulher. Cadê o chocolatinho? Ela falou, toma aqui. Me dê uma maçã. Aí, ó. Tá vendo? Ih, não tô com vontade mais. Mas o Bardo, eu sei que sua mulher é nutricionista em casa. E aí, excelente, né? Aí, excelente. Eu já perdi uns 10 quilos aí nessa brincadeira. Só dessa mudança de alimentação. A mudança de alimentação, ela faz você... E o corpo responde também a isso, né, cara? De uma maneira excelente. Sabe uma coisa que mudou pra mim, Sacani? Comer devagar. Eu sempre comi muito rápido. Aí eu falei com ela. Hoje, por exemplo, não deu. Mas a maioria dos dias, você tá tentando almoçar, pelo menos... Jantar é mais difícil do que eu tô aqui. Mas almoçar junto. E almoçar conversando, você não consegue comer rápido. Você come um pouco, conversa, não sei o quê. Eu sozinho, nossa... Ah, você põe um vídeo aqui, às vezes, e sai comendo, né, cara? Exato, coloca o vídeo e sai comendo, cara. É isso mesmo. Então, só de comer devagar, eu como menos. Porque dá tempo do cérebro entender. Não, já tá saciado. Porque quando você come rápido, depois você vai falar... Nossa, cara, não precisava ter comido tanto. E uma coisa que é legal, né... Assim, aí tem alguns pontos, né... Eu, por conta da minha condição, tá, pessoal? Que eu era, tipo, obesidade mórbida mesmo. Ainda sou, né? Um dia eu chego, eu diminuo. Eu radicalizei, cara. Porque, assim, o pessoal tem um dia que eles são liberados, ou dois dias. Depende. O famoso dia do lixo, tem gente que não gosta desse nome e tal. Que aí a pessoa dá uma liberada pra ela tornar aquele ato de comer um evento. É. Então, poxa, hoje eu vou comer uma pizza. Cara, então eu vou pedir a pizza que eu gosto. Vou apreciar. Aí você vai comer devagar, que você vai apreciar. O problema de comer rápido tudo é que vira um processo compulsivo, né, cara? Então você tá comendo ali e você não tá nem pensando. Você nem sente sua bebida. Aí você vai perguntar, e aí, tava gostoso? Cara, nem sei. Eu só enfiei pra dentro aquilo ali e vambora. Já misturou doce com salgado? Na pressa, assim? Sim. Mistura, né? Já? Tá comendo um pouco, pega um docinho e depois volta com o salgado. E é isso aí. Então, aí... Mas aí o que eu fiz? Eu radicalizei. Radicalizei total. Não vai ter esse dia. Então eu não tô tendo esse dia aí, não. Até o dia que eles liberarem lá. Mas amanhã é festa? Amanhã tem festa. E você vai comer o quê? Cara, eu não vou tentar comer um franguinho. Comprei um franguinho, entendeu? Saladinho. E o refrigerante, como você tá fazendo? Zero. Você trocou por zero ao princípio. E tá diminuindo também a quantidade ou não? Diminuí a quantidade, tô tomando mais água. Porque é aí que é, né? Eu falei que eu era o cracudo do refrigerante a ponto de abrir a geladeira e tirar uma garrafa de água de refrigerante. O que você acha que eu pegava? É óbvio. Só que eu tava com sede. Ai, cara. Eu tava com sede. E refrigerante não mata a sede, né? Exatamente. A gente tá enchendo mais açúcar. É. Né? Só que... Já viu aqueles vídeos, né? Dos caras que tiram o açúcar e pegam um refrigerante e falam vamos ver quanto tem açúcar. Cara, é metade do copo, velho. É fogo, cara. Mas é aquilo que a gente tava falando, né, cara? É gostoso, né, cara? Dá aquela sensação. É feito pra ser gostoso, né? É. É feito pra viciar. Os caras fizeram o negócio certo, cara. E te vicia e você quer mais... Nutella. Quem inventou a porra da Nutella? Nossa, velho. Acho que se você passar em cima de bosta, fica boa bosta. Aquilo melhora tudo, cara. Nutella é foda. É isso, cara. E o nosso cérebro gosta, né, cara? Chega lá o açúcar, o cérebro fica todo feliz e tal. Mas você que trabalha pra caramba, tem que trabalhar com coisa intelectual assim, tipo, você toma café, o que que te dá aquele gás que não tem mais o doce agora? Então, pra falar a verdade, é o seguinte, né? Eles até falaram comigo, ah, café sem açúcar. Aí eu falei, cara, eu nunca tomei café na minha vida. Você não curte café? Não curto café. Ah, então menos mal, né? Menos mal. Eu tenho assim, eu contei as desvantagens, né? Eu tenho duas vantagens, ou três, vamos dizer. Uma é que eu não tomo café. Outra é que eu não bebo e não fumo. Não bebo nada alcoólico? Não bebo nada alcoólico. Nem de vez em quando. Nem de vez em quando. E fumar também não. E também não fumo. Então, isso aí, vamos dizer assim, né? Nesse quadro geral... Já ajuda, né? São alguns pontos ali a favor, né? Mas o... Então, eu tô tomando energético zero também e tal. Então, eu tô levando assim. Mas, por exemplo, tô aí trabalhando, né? Depois nós vamos falar do eclipse e tal. Tem muita coisa envolvida. Tem um eclipse grande aí, hein? Acho que eu vou contigo, hein? Aí, ó. Vamos lá. Tá, a gente vai falar dele também. Aí, por exemplo, ontem eu até mandei uma mensagem pra ele. Eles, cara, ontem bateu uma... Uma vontade de comer um baita de um hambúrguer derramando... E aí? Segura aí, cara. Falei, não. Você trocou por o quê, por exemplo? Cara, eu como as barrinhas de cereal. É impressionante aquilo lá, cara. Ajuda. Ajuda pra caramba. Ô, Sérgio. Só nós aqui. Não precisa mentir pra mim. Cara, ó. Não tô mentindo. Aquelas barrinhas com comida de cachorro. Cara, aquilo lá ajuda pra caramba. Qual? Tem umas boas, então. Eu com a boa. Max Titânio. Vai lá, galera. Eles vão me dar essa parada. A gente, semana que vem, começa esse projeto aí também. Você vai ganhar. Você vai ganhar as barrinhas. Cara, são excelentes, cara. Eu acho que eu comi já... O negócio parece isso. Não, essa aí não, cara. Tem um gosto. É uma delícia, cara. A barrinha. E por que ela é boa? Porque ela tem só o necessário? O que é? Ela tem o necessário. Ela tem proteína. Que aí já te dá aquela saciedade. Ou seja, te mata a fome. Entre aspas. Você não vai querer comer outra coisa. Ela é diet, né? Então, ela é zero açúcar e tal. Mas ela tem... Ela é como se fosse adoçante. Que ela tem. Então, você tem aquele... Aquela enganada. Entendi. Ela te engana no açúcar e te alimenta. Então, tá excelente, cara. Então, eu como a barrinha e tal e tô levando. Mas aí, também, tem o seguinte, né, cara? Eu coloquei na cabeça isso, né? E aí, eu radicalizei na mente. O que? Eu gosto disso aí, cara. Falei, eu vou abandonar a doce. Eu vou abandonar isso. É, cara. Porque eu acho que você é que nem eu. Quando você quer entender uma parada, não dá pra fazer pela metade. Porque aí você sempre vai ter a sensação de que, pô, não deu certo porque eu também não entrei de cabeça. Então, assim, os caras tão falando que é pra fazer isso? Vou fazer o que os caras tão falando. Isso aí. Porque aí eu não tenho desculpa. Aí vai dar resultado, não vai. E já tá dando. E aí E aí E aí E aí